Hoje nós vamos performar um monte de teste aqui, um pouco sádico esses testes, então se segura aí na cadeira. Esse aqui é um ser humano, é um ser humano bonitinho, que tá aqui parado. E desse lado aqui nós temos um tanque, um pesando 80 quilos, geralmente, e esse aqui, sei lá, 3 toneladas. E a gente vai descobrir, de forma bem didática, o que acontece quando um tanque simplesmente começa a andar e passa por cima. Ok, o tanque ganhou, gente. Vamos começar de novo. O tanque ganhou, né? Beleza, mas a gente pode colocar mais de uma pessoa, a gente pode colocar várias. Quando será que as pessoas começam a ganhar? Elas estão perdendo pra elas mesmas. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia que eu conseguia colocar um dentro do outro. Que coisa bizarra. Meu Deus, tá um dentro do outro. Meu Deus, isso aqui tá parecendo o filme Santopéia Humana. Tá, para, 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 para. Ok, sobrou um pouco do sangue. Vamos, vamos limpar assim. Boa, dá uma limpadinha. Vamos colocar um do lado do outro. Eu quero saber quantos humanos são necessários para que o tanque não consiga passar. Pode ser, eu consigo colocar um em cima do outro? Consigo, mais ou menos. Ah, 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 caraca, o cara tá fazendo uma ponte. Olha, ele tá aguentando bem até. Vamos fazer desse jeito aqui? Vamos ver se o tanque ainda assim ganha. Eu acho que vai ganhar. Vamos ver. Mas a gente pode colocar mais gente também. Ah, nossa, nossa. Opa, opa, ok. Tem gente que sobreviveu. Tem gente que sobreviveu. Pô, esse aqui... Não, esse aqui morreu. Mas tem uns aqui, ó, que estão vivos até. Bom, o tanque ainda assim ganhou, né? Conseguiu passar. Mas a gente pode tentar mais. A gente pode tentar realmente fazer a coisa ficar insana. Vamos colocando assim, ó. E vamos ver o que acontece se a gente fizer uma pilha de humanos. Por favor, se segurem aí, gente. Vamos colocando mais. Vamos colocando mais aqui. Eu quero... Agora vai quebrar o jogo. Porque eu já tô com 33 FPS. Na hora que começar a quebrar tudo, aí vai dar problema. Vamos colocar o tanque agora. A gente coloca um tanquezinho aqui, ó. Puf. Beleza. E a gente manda o tanque ir. Vai, tanque. Vamos ver. 32 FPS. Quando começar... Será que agora o ser humano vai ganhar? Ah, ah, ah. Opa, opa, opa. O tanque não tá conseguindo andar. O tanque não tá conseguindo andar. Meu Deus. Não, não. Mas tudo bem. Assim, os de cima, vou dizer a verdade pra vocês, sofreram um pouco com machucados aqui. Mas, ó, esse aqui de baixo, ó. Ele tá só deitadinho. Deitadinho assim, ó. Quietinho na dele. Ó, esse aqui, ó. Olha aqui. Tá até de pé. E era o cara que tava em cima. Tá até de pé em cima dos outros. Tá. E, assim, não é só tanque que a gente vai usar. A gente pode usar outras coisas, como, por exemplo, a gente pode usar aqui uma bomba atômica. Se a gente quiser. A gente pode pegar uma bomba atômica aqui, ó. E colocar aqui. E ela vai cair em cima de pessoas. E... Meu Deus. Eu achei que ela ia explodir. Peraí, pra explodir eu tenho que apertar... Ok. Ah... É... Travou. Travou. 26 FPS. Meu Deus. Meu Deus, tem pedaços de pessoas voando. Caraca, que terror. Ok, esse vídeo não vai ser monetizado mesmo. Então tá tudo bem. Se você viu propaganda nesse vídeo, aproveita. Porque provavelmente já, já vai desmonetizar. Ainda sobrou bastante gente. Eles foram evaporados, mas sobrou bastante gente até. Eu quero ver outros tipos de bomba que tem aqui. Tem, por exemplo, dinamites. Vamos lá. Coloca aqui. Beleza. Vamos lá. Olha só. Agora eu vou colocar uma dinamite aqui, assim. Vamos ver se eles voam. Eu queria colocar em slow motion. Será que tem como eu fazer isso? Eu posso colocar em 20% a velocidade. Vamos ver o que acontece. Ok. Ah... Tem uns pedaços voando. Ok. Ah... Oh, esse aqui tá vivo. Esse malandro viveu. Ok, ele tomou só uma ralada nas costas, na cabeça. Porque ele mergulhou de cabeça. Assim, mas comparado com os outros... Olha, esse aqui também viveu. Oh, deu uma ralada nas costas também. Porque, assim, comparado com os outros, como por exemplo, esse aqui, ó. Até que só machucou a perna. Caraca, uma dinamite ali. Eu achei que ia fazer mais estrago. Mas não sei. Achei interessante. Achei interessante. Vamos, 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 tá? Vamos fazer mais alguns experimentos aqui. Pera aí. Porque tem uma coisa, assim. Eu fiquei pensando, por exemplo, que a gente colocou um tanque. Eu posso tentar colocar um tanque contra o outro. E a gente vê o que aconteceria. Um tanque contra o outro. Vai. Vamos fazer assim, ó. E a gente coloca o slow motion pra ver o que vai acontecer. Ligou. Ok. Olha, bateu um no outro. Que bonitinho. Eles deram um beijinho. Fez um beijinho. Ok. Eles continuam avançando um pra frente do outro. E parece que um vai passar por cima do outro. Ok. Vamos soltar aqui. Acelerou. Tranquilo. Caraca, não aconteceu nada. Mas eu acho que a gente tem que dar um tempo pra eles conseguirem pegar uma velocidade máxima aqui. Tô achando que eles estão um pouquinho lento demais. Então eu tô pensando em colocar junto deles alguma coisa como um foguete, alguma coisa. Isso aqui é o quê? Vamos dar uma olhada. Ó, tem um jet engine aqui. A gente pode colocar isso aqui assim e a gente arrasta e coloca nisso. Eu não sei se funciona. Beleza. Eu coloquei um jato aqui, ó. Na... Eu vou até ligar essa parada. Ligar esse aqui. Tá tudo no pause por enquanto. Eu vou até o outro lado agora e vou ligar também o jato e o tanque aqui desse lado. Eu quero ver o que vai acontecer. Por que que não tá funcionando? Opa, tá ligando, tá ligando, tá ligando. Vamos ver. Vai. Ó o jato ligando. Meu Deus, ligou. Ok, calma. Calma, eu quero ver do outro lado como é que tá. Peraí, peraí que agora eu preciso olhar se tá tudo funcionando. Meu Deus, o outro lado tá completamente travado. O jato tá empurrando muito... Eu coloquei muito pra cima, eu acho. Ó, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou pôr em slow motion, vamos ver. Dá uma acelerada boa até. Ok. Caraca, esse tanque é indestrutível, maluco. Opa, entrou o pingulinho no outro ali, ó. Ó, a tromba entrou no malandro e agora eu não sei o que tá acontecendo, gente. Tá uma loucura. Meu Deus. Meu Deus, o que que eles tão fazendo? O que que tá acontecendo? Ok. Ah... O que que é isso? Ok, explodiu. Meu Deus. O que que foi isso? Eles saíram voando um do lado do outro assim. Ah, eu vou sair fora. Ok. O meu tanque, ele tá... Ele tá zoado. Ah, eu não ativei o tanque, eu acho. Aí ele não tava andando. Mas tá muito ruim esse negócio. Peraí, volta. Peraí, eu tive uma ideia. Vamos colocar pessoas agora e eu vou colocar mais jato. Ok, vamos lá. Um deles sofreu já um pouco de acidente aqui, mas são eles contra o nosso... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O tanque quebrou. Explodiu tudo aqui. Vamos ligar todos os jatos e ver o que acontece. Solta o freio. Meu Deus, tá explodindo tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Slow motion. Meu Deus. Oh my God. Ok, acho que não vai sobreviver ninguém. Caraca, olha as pessoas voando. Sério, olha o que tá acontecendo aqui. Tem gente pegando fogo, gente. Caraca, tá todo mundo pegando fogo de eu acelerar. Nossa, que simplesmente uma destruição total aqui. Ó, eu vi aqui que dá pra gente colocar um ventilador girando e eu pensei em soltar uma pessoa aqui e ver o que acontece. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai soltar daqui de cima. Vai. Slow motion. Ah, já tava em slow motion. Ok, por isso que tava girando tão devagar. Vamos fazer aqui. Ok. Caraca, maluco. Vamos jogar no meio. Deixa eu colocar slow motion. Vambora. Vai. Ok, vai pegar. Ah, ah. Vamos colocar, fazer assim, ó. Vamos ver agora. Meu Deus. Ok. Minha nossa senhora. O que tá acontecendo aqui? Tá bom. Esse aqui foi só um teste rápido. Teste rápido. Vambora. Vamos fazer mais algumas armadilhas pro pessoal aqui. Vamos ver. Ó, eu coloquei esse equipamento aqui. Eu vou colocar em slow motion aqui pra gente ver. Mas quando eu ativo ele, ele joga o que tá em cima pro ar. E vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui, ó. Ó, levanta e dá aquele... Caraca, que loucura. O bagulho levantou muito alto. Olha aí que beleza. Pei. Oh! Essa até doeu, maluco. Ouch. Pera aí, a gente vai conseguir fazer melhor. Vai conseguir fazer melhor. Beleza. Coloquei aqui quatro pessoas. Eu também coloquei esse fiozinho aqui, ó. Quando eu ativar esse, ele passa pra cá. Se esse tá ativado por causa desse link, já ativa esse. Se esse tá ativado, já ativa esse. Vai ativar os quatro de uma vez. E eu pensei em tentar, sei lá... A gente podia ver quem é que acerta um alvo aqui, sabe? Eu pensei em colocar alguma coisa por aqui, ó. Ó, tô colocando um monte de espada laser aqui, de pé. A ideia era eles ficarem de pé, mas caiu que nem um dominó. Mas tudo bem. Ativa mais aqui outras. Virou uma cama laser aqui o negócio. Ok. Pelo visto, não vai funcionar como eu imaginei, né? Vamos ver se algum deles vão cair aqui. Deixa ali os negócios pegando choque, dando choque ali. Vamos ativar isso aqui. Vamos ver se funciona esse negócio também. Opa, ativou. Tem um pouquinho de demora, né? Mas ativou. Ah, não vai cair em cima. Pô, não tinha como eu saber, mano. Eu queria poder voltar no tempo, tá ligado? Fazer um... Rebobinar pra gente mudar isso aqui de posição, ó. Mas tudo bem, não tem problema. A gente pode ver o que aconteceria. A gente pegar uma dessas espadas aqui, ó. Olha aí que beleza. E a gente vê o que aconteceria se ele caísse. Ah, cortaria ele todo. É isso? Ok. Nossa senhora, tô tostando os caras. Caraca, tá pegando fogo. Bom, a gente pode sempre pegar... Aqui tá uma barulheira, mas a gente pode jogar os caras aqui, ó. E ver o que ia acontecer. Ok, ia acontecer o que eu imaginei. Ia botar fogo em todo mundo. Ok. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, olha, tá tudo pegando fogo aqui. Vamos começar de novo. Vamos começar mais uma coisa aqui, peraí. Ok, eu acho que eu encontrei um negócio melhor, tá? Esse aqui, ó, ele é... Coloca com foguete isso aqui. Então se eu ativar, ó, ele sai voando. E eu vou mandar o homem pro espaço, então. Ok? Meu Deus, o cara tá morto antes mesmo de cair no chão. Olha isso, que loucura. Tostou ele, o negócio é muito quente. Não, peraí, a gente vai fazer um negócio melhor, então. O problema que tá sendo é que quando eu coloco os seres humanos aqui, vamos colocar esses aqui, por exemplo, eles vão desequilibrar desse negócio. Então eu vou utilizar uma das minhas ferramentas aqui, ó, que é pra fixar a pessoa nessa birosca aqui. Então a gente fixa eles assim, ó. Eles não vão mudar o ângulo nem nada, eu acho. Vamos ver agora quando eu ativar o que acontece. Ok, eles saem voando e eles estão presos ali. Eles estão presos. Espera, pausa, que tem alguma coisa acontecendo. Ok, tá machucando a perna deles, é óbvio, né? Vamos lá. Vão cair. Nossa, eles vão cair de cabeça mesmo. Ok, deram o looping. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha aí que beleza. Ah, acho que não tá bem mais agora. Eu esqueci que eles iam cair e simplesmente serem empalados pela lateral do foguete aqui. Nossa, olha isso, gente. Vai bater de novo. Ah, agora tá voando pedacinho deles aqui. Volta aqui. Meu Deus, o negócio é sem controle nenhum. Não tem controle nenhum, não tô controlando nada. Nossa, bateu agora. Virou uma carne moída ali, gente. Que isso, gente. Olha que loucura. Ok, desliguei aqui a parada. Sobraram duas pessoas. Estão presas ainda, o restante. Ficou só o pé preso ali, coitado. E o outro até perdeu aqui. O negócio saiu voando. Ah, tá bom. Vamos ver outra coisa. Pera aí. Tá, eu fiz um esquema aqui, aonde eu coloquei o ser humano preso nesse negócio de madeira aqui. Tá totalmente preso. E a gente colocou também aqui, ó, os foguetes do lado. Eles vão subir. E a ideia é essa, levar o homem pro espaço. Então vamos ver. Vamos lá. Eu vou ativar. E vamos ver o que vai acontecer. Bora. Meu Deus. Meu Deus. Pera. Para tudo. O negócio voou na cabeça do malandro. Colocar slow motion aqui, pelo amor de Deus. Ok. Ok. Um tá puxando cada um pra um lado. Ah, não tá funcionando. E, mano, eles esmaga... Ok. Acho que deu ruim. Explodiu tudo. O moço tá parado no lugarzinho dele. Porém, morto. Eu acho que eu tinha que ter um pouco o ângulo. Vamos tentar... Vamos mostrar de novo aqui. Pera aí. Eu quero colocar aqui. Slow motion, por favor. Agora vai. Ativa... Deixa eu colocar pra um ativar o outro. Colocar assim, ó. Ativar o outro. Vai. Ok. Ativou. Parece que sim. Tá vendo? Olha o que aconteceu, ó. Eles vão um contra o outro e esmagam o malandro. Bota fogo nele, ó. Nossa. Mas tá levantando, hein? Tá levantando o voo. Tá levantando o voo. Tá indo melhor que a outra vez, velho. A outra vez foi ruim. Aqui parece que tá chegando. Vamos ver. Eu queria tentar chegar lá no teto, mano. Mas acho que é impossível, velho. Vambora. Vamos ver. O que tá acontecendo aqui, gente? Ah, tá indo pra baixo. Esse negócio não tá funcionando muito bem. Meu Deus, ligou agora o negócio. Ok, o bagulho ligou agora. Antes não tava ligando o foguete. Ok, explodiu tudo. Beleza, beleza, beleza. Limpa tudo. Vamos comer. Vamos mais um. Vamos mais um. Ó, pessoal. Uma coisa que eu descobri aqui tem esse pistão. Quando você aperta, ele sobe. Isso aqui não é nem slow motion isso aqui, ó. Sobe e desce, né? Só que aí eu descobri que se você coloca energia... Isso aqui é uma fonte de energia. Isso aqui é um fio. Ele tá energizado. Eu quero que você sinta a diferença. E você já entendeu o que eu vou fazer. Nós vamos colocar algumas pessoas aqui. Uma só. Meu Deus! Ok, eu não sabia que tava tão energizado assim. Pera aí. Limpa tudo. Beleza. Vamos de novo. Então eu vou ter que colocar alguma coisa aqui. Ó, tem um negócio aqui que é um isolador. Se a gente colocar ele aqui, ele isola o negócio. Agora eu vou conectar isso aqui. Eu tinha que conectar em algum lugar, eu acho. Mas tudo bem. Eu acho que desse jeito deve funcionar. Vai funcionar assim, não vai? Aí eu vou poder colocar uma pessoa aqui, certo? Aê, garoto! Vamos colocar em slow motion isso aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Bora. Três, dois, um... Foi! Meu Deus! Em slow motion foi rápido demais. Caraca, a perna do malandro entrou dentro do isolador aqui. Ele vai chegar até o topo? Hum, não vai. Caraca, será que é possível chegar até o topo aqui? Eu acho que não, né? Vamos soltar só. Solta a velocidade. O negócio vai começar a cair. A gente pode fazer outro agora. Pera aí. Vai cair. Deixa eu colocar o slow motion na hora da queda. Uh! Faceplant. Tá! Na cara dele. Beleza. Volta essa parada aqui e vamos fazer de novo. O que será que acontece se eu energizar mais? Tem como eu ajustar isso aqui? Eu vou colocar um gerador industrial aqui, ó. A gente vai desativar esse aqui. Deleta essa parada. Pronto, desativou. E eu vou colocar esse gerador industrial. Ok, o negócio vai até aumentando a potência ali. Vamos colocar agora um cabo de energia. Vamos colocar esse cabo aqui de energia, beleza? E ligou. Será que ele fica mais forte? Talvez, né? Ok, o negócio tá muito instável. Eu quero saber se isso aqui muda. Eu acho que não muda, né? A força. Meu Deus! O negócio vai explodir! O negócio tá... Meu Deus! Explodiu o negócio aqui, ó. O meu pistão explodiu por conta da energia. Cara, que loucura isso! Ok, eu voltei com ele aqui. O bagulho tá maluco aqui. Deixa eu ver se isso aqui vai melhorar. Vai fazer melhorar a performance do meu negócio aqui. Vamos colocar essa parada. Coloca isso aqui aqui. Beleza? Coloca um ser humano rápido antes que o negócio exploda tudo de novo. Eu coloquei pra ser indestrutível agora. Ih, vamos lá? Ligou. Deixa eu colocar mais pra longe. Foi. Meu Deus! Eu acho que foi mais longe. Eu acho que subiu mais, hein? Eu acho que subiu mais. Caraca, quanto mais potência, mais forte fica. Subiu muito mais. Olha quanto tá aqui e continua subindo. Continua subindo. Será que eu vou conseguir mandar o homem pro espaço? Continua subindo. Tá chegando perto do teto. Ok, pelo visto colocar mais energia faz o pistão ser mais forte. Eu consegui mandar o homem pro espaço! Olha aqui. Bateu no teto. Boa. Conseguimos. Muito bom. O pistão ali embaixo. Esse pistão fica muito mais forte conforme você utiliza outras fontes de energia. Se a gente copiar e colocar mais dessa aqui. A gente coloca mais um, dois desse aqui. E aí a gente coloca fio conectando aqui, ó. Pra deixar mais forte ainda. Vamos ver o que acontece. Deixa eu fazer um esquema aqui, ver se eu consigo. Eu vou ativar esse aqui. Eu quero colocar o material isolante aqui, ó. Eu coloco aqui. Eu vou colocar ele assim, ó. E aí eu quero fixar essa parada desse jeito. Vamos ver se agora, quando eu ativo... Boa! Agora não sai mais voando junto com o ser humano. Vambora de novo. Agora eu vou mandar mais de um pro espaço. Dois, três. Ih, se equilibra aí, gente. Vambora. Coloco em slow motion. E vambora. Foi! Meu Deus! Meu Deus, os caras estão separados do corpo. Mano, foi muito forte. Olha isso. Subindo aqui, ó. Que nem louco, ó. Não para de subir esse negócio. Deixa eu soltar. Solta. Vai bater no teto? Vai bater no teto fácil, ó. Todos os pedacinhos batendo no teto ali, ó. Agora eu vou tentar dar uma de Elon Musk aqui e mandar um carro pro espaço. Vamos colocar um carro. Pausa aqui. Coloco o carro assim. Vamos lá. Ativou. Slow motion. Foi! Meu Deus! O bagulho perfurou o carro. Ok? É, eu acho que tá dando ruim. Tá dando ruim. Tá eletrocutando o carro aqui. E o meu pistão tá muito louco, mano. Tá travado no carro. Eu consigo tirar? Meu Deus! Eu não consigo tirar. Ok. Acho que eu quebrei a máquina. Quebrei a máquina aqui, gente. Ok. Vamos limpar tudo. Limpa tudo. Ok. Eu vi que tem uma coisa aqui que chama uma tonelada. Que é esse bagulhinho aqui. Só que tem um negócio aqui embaixo que eu posso mudar o tamanho dele. Então meio que eu posso crescer isso aqui e deixar do tamanho da galera assim, ó. E a gente vai colocar em slow motion isso aqui, hein? E ver o que acontece quando... Meu Deus do céu! Ok. Dá pra fazer isso assim. Por exemplo, aquela plataforma... Vamos limpar tudo. Limpa tudo. Aquela plataforma que mandava os caras pra cima, eu posso mudar o tamanho dela. Eu não sabia que dava pra mudar o tamanho das coisas aqui. Por exemplo, eu coloco essa plataforma aqui. Aí eu venho e falo, muda o tamanho. E aí eu consigo realmente mudar o tamanho. E aí você fala, ah, mas quase não mudou nada. Calma. Calma. Que vai dar certo aqui. Agora vocês vão ver o tamanho do ser humano quando eu coloco. Quando eu coloco o ser humano, olha o que dá pra fazer. Dá pra colocar um monte de gente em cima dessa plataforma. E aí eu venho aqui e ativo. Bro! Cara, tem muitas possibilidades de zoar esse jogo. Ai, muito bom. Se vocês quiserem ver mais, gente, deixem os comentários aqui. Coloco umas ideias que eu posso fazer. Eu vou trazer umas ideias novas aqui. Vou procurar pensar em umas ideias diferentes. É que eu simplesmente comecei a gravar. Eu já tinha gravado esse jogo, mas eles mudaram bastante coisa desde que eu joguei. Acho que faz quatro anos que eu joguei esse jogo. Então, interessante. Ai, muito bom. Cara, gostei desse jogo. Esse jogo é bizarro. Eu vou trazer mais coisa aqui pra vocês. Deixa os comentários aí. E como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau!